Como aumentei as minhas vendas fazendo anúncios no Google com baixo orçamento, um método fácil e rápido de fazer sem precisar contratar CRMs ou plataformas imobiliárias que acaba tendo um alto custo. Meu nome é João Kleber, sou corretor de imóveis e faço anúncios na internet. Se você é novo aqui, deixe seu like, leve no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Eu utilizei no Google uma estratégia fundo de funil, onde eu segmento o meu público o máximo nichado no meu produto do imóvel que eu estou vendendo. Como eu faço isso? Segmentando o meu público, utilizando palavras-chave exatas para aquele empreendimento que eu estou anunciando. Por exemplo, estou anunciando um terreno no Alphaville, no condomínio Alphaville de Gravataí. Então eu vou nichar dentro do Google, segmentar as palavras-chave, terreno ou lote no Alphaville em Gravataí. Ou terreno em condomínio fechado Gravataí. Eu vou deixar bem nichado para focar a minha campanha e o meu anúncio exatamente no fundo de funil para ter bons resultados com baixo orçamento. Então eu utilizo no Google uma campanha de pesquisa com as palavras-chave bem segmentada para o meu público-alvo. No Facebook ADS também posso utilizar essa estratégia, porém um pouco diferente. Vou criar uma campanha de vendas direcionada para o site. Diferente do Google, no Facebook eu tenho que ter criativos para captar a atenção dos meus leads. Então no Facebook eu vou ter a mesma estratégia, eu vou direcionar a minha campanha de vendas para o site, porém eu vou ter que criar alguns criativos para despertar o interesse daquele meu lead, clicar e cair no meu site. Nessa estratégia fundo de funil nos meus testes, eu obtive mais resultados dentro do Google ADS. Mas também o Facebook entregou bons leads, mas a escala foi muito maior através do Google ADS. Mas o Facebook ADS também vai te entregar resultados. Se você só sabe fazer anúncio no Facebook, utiliza essa estratégia dentro do Facebook ADS que também vai te entregar um bom resultado. Bom, eu falei aqui de Google ADS, Face ADS e fundo de funil. Mas como eu vou usar esse fundo de funil no Google ADS? Então eu vou mostrar agora aqui na tela do meu computador como eu utilizei essa estratégia de fundo de funil que me entregou esse resultado. Aqui eu tenho a minha land page, minha página de captura, minha página de vendas, o que você achar melhor. Outro é o seu próprio site, onde eu construí o meu próprio material de divulgação. Vou rodar aqui para vocês a minha land page, a minha página de captura. Eu gosto de chamar de página de captura, tá? Mas você pode chamar de land page, página de captura, site. Então aqui foi uma página que eu criei a minha página de captura. Vejam a diferença dessa minha página de captura comparando com sites de imobiliária. Ele é uma página objetiva para um produto específico. Eu estou anunciando somente esse produto específico nessa página de captura. Então por isso que eu tenho um bom resultado, um baixo orçamento, que eu vou criar uma campanha fundo de funil específico para esse produto da página do produto que eu criei. Então aqui eu estou anunciando esse empreendimento, que é o Világio San Pietro. É um condomínio de casas fechadas de dois e três dormitórios. Então eu crio a minha campanha dentro do Google ou no Facebook ADS, e capto o meu lead e jogo para essa tela de captura. Aqui eu já consigo quebrar algumas objeções dos meus clientes, ou alguma dúvida que vai gerando no decorrer do caminho dessa transição da minha campanha para a minha página de vendas até ele cair para o meu WhatsApp. Então aqui eu tenho uma headline, onde eu falo a entrada do meu produto. Eu tenho um vídeo aqui, quase uma breve apresentação do meu produto. Informações mais profundas, umas informações mais técnicas. Então aqui eu já tenho algumas imagens, eu tenho a casa decorada. Embaixo eu já tenho mais algumas informações do empreendimento. Eu reforço que é um condomínio fechado, casas de dois e três dormitórios, vagas de garagem. Muito importante eu botar a localização, porque eu estou fazendo uma campanha fundo de funil, mas eu estou alcançando várias cidades em torno dessa cidade que eu estou anunciando. Então eu gosto de botar na minha página de captura, quando o lead entrar aqui, ele saiba qual é o município que esse condomínio, esse imóvel pertence. Para ele não entrar aqui no meu WhatsApp, que é esse botão aqui, eu clico nele, faça uma simulação agora. Eu clicando aqui, ele já vai cair no meu WhatsApp. Então aqui eu já quero que ele entre mais consciente, que ele entenda que esse imóvel pertence à Caixorinha, e não a outra cidade que ele possa estar imaginando. Então aqui eu já quebro a objeção dele em achar que o imóvel é na cidade que ele queria, que ele gostaria. Aqui na segunda dobra, eu já tenho mostrando uma infraestrutura do empreendimento, eu já mostro aqui quais são os diferenciais desse condomínio. Aqui eu tenho um segundo vídeo, onde eu falo um pouquinho mais do empreendimento. Aqui eu já tenho outra chamada para ação, que é o botão que cai no meu WhatsApp. Quero mais informações agora. Ele vai clicar aqui, ele sabe que ele está solicitando mais informações através do meu WhatsApp. Aqui na outra dobra, eu tenho mais algumas fotos do empreendimento, que eu estou anunciando, fotos internas. Eu tenho uma foto de fundo aqui, onde eu mostro a infraestrutura do condomínio. E aqui, que é muito importante, para mim é crucial, para tirar toda a objeção do cliente, as plantas do imóvel com metragem. Nesse caso aqui, eu tenho duas plantas, a planta A e a planta B. Então meu lead, meu cliente, meu futuro cliente que está acessando a minha página de captura, aqui ele já quebra todas as dúvidas dele. Quais são as metragens, quais são as opções de imóvel, certo? E aqui no final, eu tenho mais um botão que cai no meu WhatsApp. Quero informações por WhatsApp. Eu deixo bem claro para o meu lead, ele vai clicar no botão, ele vai cair no meu WhatsApp. Aqui eu tenho mais uma breve, aqui do condomínio, mais informações do empreendimento. Então aqui, a minha página está bem simples, mas bem completa. Você pode ver que ela não tem um designer arrojado, mas ela é bem informativa e bem descritiva. Ela tem todas as informações necessárias. Aqui nesse vídeo, eu fiz questão de frisar ele, porque aqui nesse vídeo eu falo dos valores desse imóvel. A partir de, até quanto, né? A partir de, eu gosto de mostrar. Para o cliente chegar aqui e já saber qual é o valor médio desse imóvel que ele está acessando. Quais são as vantagens de você ter uma página de captura para um imóvel somente, onde você só fala daquele empreendimento específico. Uma, você já quebra todas as objeções do cliente quando ele acessar a página. Se você já fez anúncio na internet, no Google, no Face ou alguma outra plataforma, você já deve ter recebido um monte de leads desqualificados. Um monte de leads curiosos, sem perfil de compra para aquele empreendimento que você está anunciando, um nome com restrição, não consegue fazer financiamento e etc. Inúmeras dúvidas, inúmeros leads desqualificados que não tem o perfil de compra e acabam tomando todo o seu tempo no WhatsApp. Você abre ali o seu WhatsApp, tem 20, 30 conversas, 20 novos leads. Desses 20 leads, um ou dois é qualificado e tem realmente potencial de comprar o seu imóvel. O que isso te prejudica? Não tem como você saber quais daqueles 20 ou 30 leads que está te chamando ao mesmo tempo que é realmente qualificado e você consegue dedicar uma atenção de fato para concretizar uma venda com aquele lead. Você tem que garimpar e ir filtrando. E quando de repente você chega naquele lead que realmente tem um potencial de compra, você já está cansado de atender um monte de leads, um monte de conversa que às vezes nem tem interesse naquele imóvel. Então, entrou ali só de curioso, acabou gastando o seu orçamento na sua campanha e também o seu tempo de poder atender um lead qualificado, um lead que realmente vai te entregar uma venda, um resultado, uma visita, enfim. Realmente vai te gerar um segmento no atendimento. Então, com essa página de vendas que eu mostrei aqui, você já elimina o curioso. Aqui você fala do empreendimento, você já tem um vídeo de apresentação, aqui você já disse que é de dois e três dormitórios, você já fala a localização do imóvel, os diferenciais. Nesse vídeo aqui você está falando o preço, aqui tem mais algumas fotos e aqui você está falando de metragem. Então, aquele lead que entra no seu anúncio, que é uma casa de dois quartos, mas que é uma casa que tenha 100 metros quadrados, ele vai olhar aqui, ah, essa casa aqui tem 48 metros quadrados, não me serve. Ele não vai entrar em contato contigo. Teria um lead que entraria em contato só para tirar seu tempo, talvez nem seguiria na conversa, ou aquele lead que entra tomando a primeira informação e não te responde mais. É porque aquele imóvel não atende a necessidade dele. Então, aqui você vai fazer uma campanha e vai matar a necessidade, vai tirar aquele curioso, vai tirar aquele cliente que não tem perfil e lá na frente iria só tomar o seu tempo e você podia estar focando em clientes que realmente têm interesse, em clientes realmente qualificados. Então, trabalhando com esse formato de páginas de captura de um imóvel específico, você consegue deixar o seu lead mais consciente daquele produto que você está anunciando, qualificar ele de uma forma muito melhor. E melhor, você consegue, trabalhando no Google ODS, no fundo de funil, você consegue trabalhar com baixo orçamento e pegar leads qualificados. Claro, você vai pegar um número muito menor de leads, mas com certeza leads mais qualificados, com certeza você vai conseguir reverter mais vendas do que você pegar um monte de leads, um caminhão de leads que não tem perfil de compra para aquele imóvel específico que você está anunciando. E o mais bacana, você consegue fazer uma página de captura igual a essa que eu mostrei para vocês para todos os imóveis. Outro ponto muito importante, você pode fazer várias páginas de captura. Você pode fazer uma página para cada imóvel da sua carteira que você está anunciando. Se você tem na sua carteira 10 imóveis, você pode fazer 10 páginas de captura. Uma página de captura para cada imóvel específico. Você pode focar em duas, três no máximo nas suas campanhas que você está anunciando. Focar em um, dois ou três imóveis ou empreendimentos, se você esteja anunciando, focar suas energias nessas campanhas, nessas páginas de captura e com certeza você vai obter o melhor resultado. Você deve estar se perguntando agora, João, mas como é que você conseguiu fazer uma venda numa página de captura investindo 60 reais, tendo uma comissão de 12 mil reais? Exatamente isso que eu acabei de passar. Eu fiz uma página de captura, fiz fundo de funil, direcionei o meu anúncio para o lead que estava procurando aquele imóvel específico. Nesse caso, o que eu fiz foi um lote, um terreno. Direcionei meu anúncio para aquele imóvel específico e peguei somente leads qualificados. Vou ser bem sincero com vocês. Eu recebi três leads. Exatamente três leads. Três pessoas me chamaram no WhatsApp nesse formato de página de captura. E um deles comprou o imóvel comigo. Eu investi 60 reais em anúncios. Agora, comparando com sites imobiliários, plataformas imobiliárias, CRMs, toda uma estrutura que as imobiliárias normalmente utilizam, que acaba tendo um alto custo. Se você é corretor autônomo ou trabalha em alguma imobiliária e mesmo assim a imobiliária te fornece essa estrutura, vale muito a pena você fazer essa estratégia e você vai se destacar entre os seus concorrentes e até mesmo seus colegas. Você consegue pensar fora da caixa e assim ter um resultado muito melhor. Normalmente, os sites imobiliários, quando você faz um anúncio e direciona para o site imobiliário ou uma plataforma imobiliária, hoje existem inúmeras plataformas CRMs que você pode contratar para pôr os seus imóveis. Mas, normalmente, você faz um anúncio, o seu lead clica no site e no site vai ter um milhão de informações. Vai ter 100, 200, 300, até mil imóveis. Ele vai ter que fazer um filtro. Cidade, valor, metragem, 2, 4, 3, 4, condomínio, fora de condomínio, enfim. Ele vai ter que fazer todo um trabalho de filtro no cabeçalho do seu site, onde ele vai selecionar ali as informações que ele precisa para filtrar o imóvel que se enquadra no que ele está buscando. Mesmo assim, ele filtrando esses imóveis e filtrando esses dados, onde vai puxar os imóveis que ele tem interesse, vai aparecer inúmeras opções. Você sabe, aquele lead que olha uma, duas, três, quatro, cinco casas acaba ficando perdido e realmente não compra nenhuma unidade naquele momento. Então, dessa forma, usando essa estratégia de página de captura para um imóvel específico, ele vai ver o imóvel, vai bater o olho. Se ele demonstrar interesse, se aquele imóvel supre a necessidade dele, ele demonstrar interesse, querer saber mais sobre aquele imóvel, ele vai clicar no botão do WhatsApp e vai entrar em contato com você. Com certeza, esse lead vai chegar no seu WhatsApp muito mais consciente, já sabendo preço, localização e também metragem e as informações básicas que ele precisa saber. Você só vai precisar esclarecer algumas dúvidas que surgiu e não está naquela página de captura, mas já é praticamente a finalização de agendamento de uma visita ou de valores de financiamento que ele possa não entender ou não ter entendido na sua página de captura. Mas já é um cliente muito mais qualificado e consciente daquele imóvel que ele está olhando, ele está pedindo informação. Então, com essa estratégia, você consegue focar as suas energias nos atendimentos com leads muito mais qualificados. automaticamente você vai aumentar as suas vendas, aumentar os seus resultados, porque você vai conseguir focar em leads que realmente estão com interesse no imóvel que você está anunciando. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você quer saber como fazer uma página de captura igual a essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês no vídeo, eu tenho aqui duas aulas no link abaixo desse vídeo, onde eu ensino o passo a passo como criar a sua página de venda, a sua landing page ou até mesmo o seu próprio site no método bem simples e fácil de fazer. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like e fortaleça o canal. Não se esqueça, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar os links importantes, as aulas para você aprender passo a passo como criar uma landing page e também para você nos seguir lá no Instagram, onde eu divulgo mais conteúdos gratuitos como esse. Até o próximo vídeo.